E agora é hora da gente cantar parabéns, aniversariantes na sua telinha, os de hoje e também os de amanhã. Começando por hoje, a Tuane Alexandra de Porto Belo está de aniversário, parabéns pra você Tuane. A Mayra Andrade também está de aniversário hoje, muitas felicidades. O João Venzon inaugura Idade Nova, parabéns pra você João. Rafaela Souza, parabéns pra você. Felicidades pra Graziella Machado, que amanhã fica mais experiente. Sabadão de festa também pro Sérgio Alexandre, vizinho aqui do Vipo Social, parabéns pra você Sérgio. Parabéns pro prefeito de Bombinhas, Paulo Henrique da Lago Miller, sabadão de festa por lá. A Luana Cardoso, advogada também na Algoridade Nova, parabéns pra você. Ah, esse é caro, o passe dele custa muito caro, então pode pagar bolo, tá? Roger De Niro, parabéns pra você, muitas felicidades. O Antônio Matias, pastor também do município de Tijucas, completa mais um ano de vida, parabéns pra você. A Letícia Tomaz, inaugura Idade Nova amanhã também, muitas felicidades Letícia. O Vilander Del Antônio, parabéns pra você Vilander.